No vídeo de hoje, a Alexa vai decidir aonde eu vou de carro. Alexa, escolha o número de 1 a 2. Vamos começar. Pode ser 2. 2. 2 é direita e 1 é esquerda. Então, nessa avenida, a gente vai ter que virar a direita aqui agora e não a esquerda, né? Então, beleza. Assim que abrir o sinal, eu vou virar a direita. Pra quem não entendeu, o número 2 significa direita e o número 1 significa esquerda. Quem vai decidir o número 1 ou o número 2 vai ser a Alexa, entendeu? De forma aleatória. Pelo menos eu espero. Olha só, vamos virar aqui a direita, como ela pediu. Beleza, olha só. Entramos na direita e eu acho, amor, que tá levando a gente pra uma rodovia, tá? Sério? Tá levando a gente pra uma rodovia. Olha só. Realmente. Aqui é simplesmente uma rodovia, mano. E rodovia, você sabe que não tem muito lugar pra virar não, né? Pois é, mais reto, né? É mais e reto. Mas tudo bem. Se ela mandou, a gente vai nem ter que sair da cidade, entendeu? Vambora. Beleza, galera. Inclusive, pegamos um trânsito aqui, ó. Olha isso. Trânsito zaço, mano. Eu já vou pedir a Alexa pra decidir direita ou esquerda, porque assim que eu achar uma saída, eu já saio desse trânsito, entendeu? Se ela escolher esquerda, como não tem como entrar esquerda, eu vou ter que continuar no trânsito. Se ela decidir direita, eu vou sair na primeira entrada que tiver. Alexa, direita ou esquerda? Pode ser 2. 2. 2 é direita, tá? Então, a próxima saída que tiver, a gente já sai desse trânsito que tá rolando aqui. Olha só, rapaziada. Vamos virar aqui à direita agora, ó. Vamos entrar aqui e... Meu Deus. Tá. Viramos à direita. Ok. Agora vamos continuar andando. Quando aparecer outra rua, eu pergunto a Alexa de novo. Alexa, 1 ou 2? Pode ser 1. 1. Tá. 1 é esquerda. Então, nessa rotatória, eu vou ter que virar pra esquerda, né? Vamos lá. Vamos vir aqui e vamos virar pra esquerda. Boa. Beleza. Tamo seguindo o caminho que a Alexa tá mandando aqui, entendeu? E acho que pegamos outro trânsito pelo visto, né? Meu Deus do céu. A Alexa tá só fazendo a gente ficar no trânsito. Ô, Alexa, pra onde você tá levando a gente? Eu quero só ver pra onde você tá levando a gente dessa vez. Beleza, rapaziada. Ali na frente, eu tenho que virar à direita ou à esquerda. Alexa, 1 ou 2? Pode ser 1. 1. Falou 1? Ou seja, vamos virar aqui à esquerda agora. Beleza. Opa. Ali na frente, já tem que virar à direita ou à esquerda de novo. Vamos lá. Alexa, 1 ou 2? Pode ser 2. 2. Falou 2. Ou seja, vamos virar à direita dessa rotatória. Beleza, viramos aqui à direita aqui agora. É, aqui na frente não tem como virar à esquerda. Só à direita. Então, é reto. Rapaziada, tô no sinal aqui, mas lá na frente tem que virar ou à direita ou à esquerda. Vamos perguntar pra Alexa qual que ela vai querer. Alexa, 1 ou 2? Pode ser 2. 2. 2 é o que, amor? Direita. Direita. Então, vamos virar à direita, né? Olha só, chegamos no lugar. Dava pra virar à esquerda, mas vamos para a direita. Opa, ali na frente de novo. Vamos lá. Alexa, 1 ou 2? Pode ser 1. 1. Esquerda, né? Sim. Tá. Aqui tem que esperar um pouquinho, mas olha só. Dá pra gente entrar ou pra lá, pra direita, onde aqueles carros foram, ou aqui pra esquerda, que é o que a gente vai fazer. Olha, meu bem, estamos na Lagoa da Pampulha. Ah, eu gosto aqui. Gostei, Alexa. É pra passear, pelo visto que ela tá levando a gente, né? Exatamente. Mas eu espero. Mara que ela não fale pra gente entrar dentro da Lagoa. Aí eu acho que não vai ser tão bom, né, amor? Exatamente. Vamos continuar aqui. Beleza, galera. Tô chegando numa outra bifurcação. Eu preciso saber se a Alexa quer que eu fique na direita pra ir reta ou esquerda. Alexa, 1 ou 2? Pode ser 1. 1. Falou 1? Então, a gente tem que virar nessa rotatória à esquerda e não continuar seguindo reto, né? Vamos virar à esquerda aqui. Beleza. É isso. Vamos continuar, então. Rapaziada, ali na frente tem outra rotatória pra virar à direita ou esquerda. Então, Alexa, 1 ou 2? Pode ser 1. 1. Ou seja, esquerda. 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 Tá, agora. Ou eu viro ali na direita e continuo reto, ou eu entro aqui na esquerda aqui. É o que eu vou fazer porque a Alexa mandou. Tá, ali na frente tem que virar de novo, à direita ou à esquerda. Alexa, 1 ou 2? Pode ser 1. 1. É esquerda. Ah, nem. Eu queria virar pra direita, mano, porque aí eu continuaria em volta da Lagoa, que é mais bonito. Mas, já que ela pediu pra virar à esquerda, vamos virar à esquerda, né? Olha só, se fosse pra direita, a gente continuaria praticamente reto, tá? Só que, como é esquerda, vamos virar por aqui. Beleza. Onde será que a Alexa tá levando a gente, amor? Você tá entendendo alguma coisa? Eu não tô entendendo nada, viu? É, eu também não. Mas vamos lá. Tomara que seja alguma coisa legal, né? Pô, lá na frente tem que virar à direita e à esquerda de novo. Alexa, 1 ou 2? Pode ser 2. 2. Tá, então, eu não vou entrar aqui à esquerda, né? Vou continuar reto aqui pela direita mesmo. Ó, mais uma, meu bem, mais uma. Alexa, 1 ou 2? Pode ser 1. 1, ou seja, esquerda. Opa, voltamos pra perto da Lagoa. Olha só, podemos ou virar à direita naquela rotatória, tem muita rotatória inclusive, ou à esquerda. No caso, vamos virar à esquerda porque a Alexa pediu, né? Vamos lá, deixa eu vir pra cá. E esquerda. Beleza. Tá, lá na frente, pelo visto, tem tipo outra rotatória, alguma coisa assim, um retorno. Então, vamos ver se a gente vai continuar reto ou virar à esquerda. Alexa, 1 ou 2? Pode ser 1. 1 à esquerda, né? Isso. É, então vamos ter que fazer a rotatória. Vamos entrar pra cá. Beleza. É, lá na frente tem outra virada. Meu Deus, não para, mano. Alexa, 1 ou 2? Pode ser 2. 2. Tá. Ué, peraí. O 2 é o zoológico, amor. Ué? Caramba. A Alexa trouxe a gente no zoológico. Oh, é um lugar muito legal. Eu tô de cara. É, mas eu não imaginei que ela fosse fazer isso. Eu confesso que eu também não. É, vamos ver pra onde que ela vai levar a gente agora. Rapaziada, nunca imaginei que a Alexa fosse trazer a gente no zoológico, mano. Vamos ver qual animal primeiro ela vai querer que a gente veja, já que a gente tá aqui, né, amor? Exatamente. Vamos aproveitar. Olha onde a gente já chegou, rapaziada. Você reconhece esse animal aqui? Sim, isso são cobras, mano. Olha isso, que da hora. Caraca, rapaziada, olha que legal. Tartarugas aqui também, mano. Nadando de boas. Olha isso aqui. Uma maratonana aqui dentro, mano. Opa, encontrou com outro. E aí, bebê? Beleza? Caraca, mano. Que da hora. Deixa eu ver. Olha, mano. Essa aqui tá em cima do tronco, mano. Olha só. Cansou de nadar, tá pegando agora um solzinho. E é sol mesmo. Olha só. Não é luz, não. Tá vendo? Tem abertura ali pra entrar luz solar. Caraca, rapaziada. Olha essa cobra aqui. Olha isso, mano. Ela tá muito perto da gente. Olha o tamanho do corpo dessa cobra. Que coisa maravilhosa, mano. Olha que lindo o olho dela, mano. O nariz. Caramba. Olha essa, rapaziada. É o tamanho da minha mão. Olha isso. É muito pequenininha, velho. Muito pequenininha. Olha o tamanho do lugar todo que é só pra ela. Caramba. Olha esse hipopótamo, gente. Tá comendo, ó. Tá se alimentando, ó. Olha o tamanho dele. Caramba, velho. Olha o tamanho dessa boca. Mano. Esse é grande, tá? Olha só. Esse é outro, ó. Tá comendo também. Tá se alimentando lá, ó. É muito grande, mano. É um animal muito grande. Gente, olha o tamanho desse rinoceronte, mano. Olha isso. Olha a pele desse bicho. Que coisa linda. Tá comendo, pelo visto. Olha só. Deve estar gostoso esse negócio, tá? Ele tá comendo com todo o gosto do mundo. Gente, olha o animal que eu achei aqui agora. É um elefante, mano. Olha que coisa linda ele comendo. Ele pega ali, ó, com a tromba, ó. E leva pra boca, ó. Que da hora, mano. O outro tá ali longe, ó. De boa, cortina dele ali comendo do outro lado. Mas esse aqui tá muito perto, mano. Olha isso. Olha o olhar dele, mano. Que da hora, véi. Gente, olha esse animal. Vocês sabem qual que é esse, né? Esse é o rei da selva. Sério, eu acho que eu nunca vi um leão tão de perto na minha vida. De verdade. Nunca vi na minha vida. Ele podia olhar pra cá, né? Eu vou esperar uma hora que ele for olhar pra cá e vou mostrar pra vocês. Olha isso, gente. Olha isso. Ele virou um pouquinho o rosto. Deu pra ver. Olha que coisa linda, véi. Mano, ele é muito grande. Vocês não têm noção. Não parece ser tão grande assim pelo vídeo. Mas, sério, pessoalmente ele é muito grande. Gente, olha que animal maravilhoso, mano. Esse leão é muito lindo. Olha isso. Olha o rostinho dele, mano. Ele tá de boa ali curtindo a tarde dele, tá ligado? Ô, sério mesmo. Será que ele não consegue subir nesse negócio não, mano? É isso aí que tá segurando ele pra ele não conseguir chegar até a gente, mano. Sério, eu fico com um pouco de medo. Mas, sei lá, se nunca pulou é porque não pula, né? Tomara. Caraca, rapaziada, sério. Foi meio tenso no início a Alexa levando a gente pra esse lugar. Mas, sério, eu gostei, mano. Eu gostei, gostei. A gente pegou muito animal. Os animais nos melhores momentos deles. E, mano, é isso, né? Acho que a Alexa queria levar a gente pra aqui mesmo. Porque aqui agora não tem nem lugar pra virar mais, entendeu? Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Deixa muito like aí no canal se vocês querem que eu faça uma outra parte da Alexa decidindo pra onde eu vou de carro. E é isso, mano. Até o próximo vídeo e tchau. Tchau, tchau.